A sociedade compareceu em massa ao evento, sediado na Câmara de Vereadores do Município, com a presença da Cúpula da Segurança Pública do Estado. Para prestar contas do que vem sendo feito e para receber um diagnóstico preciso da cidade. Entre os assuntos apontados por populares e autoridades que usaram a tribuna estão o uso da cadeia para manter presos, o que já está ultrapassado do ponto de vista da promotoria de justiça e a falta de escrivão para registrar ocorrências, principalmente nos finais de semana. A morte do pequeno Marcelo, assassinado no mês de abril deste ano. O aumento do consumo de drogas e, por consequência, o crescente número de assaltos. Foi falado também sobre o fechamento do posto da Polícia Rodoviária Federal e da municipalização do trânsito. De acordo com o secretário de Estado de Segurança Pública, Jefferson Portela, 80 municípios maranhenses estão sem delegados. Em 2012, foi feito um concurso público e só agora estes efetivos estão sendo convocados.